Um ritmo caribenho bem temperado com o jeito do Nordeste. É a proposta da banda Luisa e os alquimistas, que mistura influências regionais com o que toca pelo mundo em composições que falam da força da mulher e da nossa gente. Você vai ver agora em reportagem especial da série Eita Povo Criativo, como a ideia desses artistas vem ganhando audiência além fronteira. O clipe de sons energizantes e batidas que variam entre o bregue e o funk já alcançou mais de 60 mil visualizações desde que caiu na internet. Olhos de Tocha é apenas um dos sucessos produzidos pela banda potiguar Luisa e os alquimistas. O nome tão peculiar, difícil de esquecer, é a mistura do nome da vocalista Luisa Nassim e alquimistas, que são aqueles que praticam a mistura de vários elementos. Não é à toa que a banda já é reconhecida pela combinação de gêneros, incluindo o ritmo latino e caribenho, que tem conquistado cada vez mais o público brasileiro. E foi em estúdios como esse que a banda começou a despontar no cenário local, trazendo muita música diferenciada e reverência. Por isso não demorou muito tempo para que Luisa e os alquimistas ganhassem os palcos de todo o país. Mas uma das características mais fortes do grupo, principalmente da vocalista Luisa, é que em todas as composições, as marcas e raízes nordestinas e potiguares estão sempre impressas. A banda lembra muito o som produzido pela parainse Gabi Amarantos e Duda Beat, conhecidas por investirem nos gêneros que por muito tempo foram marginalizados, o brega e o funk. Um oferecimento, devassa puro malte tropical, é puro malte, é tropical. Aprecie com moderação.